Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo, dessa vez da campanha 7 da Avon, tá? É, no caso que seria a abertura de caixa da campanha 7 da Avon, que foi essa capa da revista. Eu tive várias vendas aqui, porém, três clientes, quando eu fui marcar os produtos lá na site da Avon, estavam dizendo que não viriam. Então, aí ficou poucos, só uns quatro vendas, na verdade, quatro vendas só. Eu não tinha vendido tanto dessa campanha, com a campanha 6, que eu vendi mais de 500 dólares. Não tinha sido muito, ainda por cima, ainda teve essas faltas aí de produtos de três clientes. A Avon melhora, né? Porque esse sacaneio, né? Como é que eu vou alcançar o nível lá desse jeito? Que é difícil, né? Então, vamos aos produtos, né? Dessa caixa. Aqui vem esse plástico bolho gigante, ok? Vou colocar fora. Caixa aqui, que também é só que enche a linguiça. Eu pedi essa caixa aqui, ó. Deixa eu tirar da embalagem aqui. Ela vem nessa embalagem aqui de proteção. Talvez eu vou dar de presente. Vou dar essa caixa aqui. Vou mostrar aqui na capa da revista. Ó. Acho que eu vou dar de presente pra amiga minha. Essa caixa aqui, pra ela. Porque ela tá fazendo aniversário segunda-feira que vem. Ah, talvez eu deixe presente pra ela. Tá bem bonita, tá vendo? Pra presentear, eu acho que isso tá bom, né? Nossa, gaguejão. Aí veio esse aqui também, esse creme aqui. Uma cliente que já comprou na outra campanha. Ela tava sumida, voltou a comprar. Então, ela comprou na campanha 6. Agora, na campanha 7 também. Esse creme aqui é pra estrias. Depois vocês me falam se aí tem em Brasil. No país que estiver assistindo, ele me fala. É, eu tô gostando bastante. 12,99 cada. Não tá na promoção, 2x29. Essa campanha, acho que na campanha 8, se não me engano, voltou a promoção. Aqui são amostrinhas, né? Do Anilte Mate. Do dia, da noite e do sérum. Ok? Eu vou conferir o documento para as clientes. Talvez o cliente que está experimentando. Não conhece o creme. Fiquei em dúvida. Essa aqui é a revista da revendedora. Depois eu vou fazer o vídeo dela. Seria a capa da campanha 11. Tá vendo? Quando eu fui entregar os pedidos da campanha 9 e 10. Eu peço esses... Produtos aqui nessa revista. Lançamento aqui de produto novo. Olha, o Magic TNT. É uma base sem cor. Uma equitante... Ah, não. Uma equitante com cor. Sem cor. Não, pelo contrário tem cor. Não sei se eu faço o vídeo. Vamos ver se eu faço a novidade aí, né? Aqui o creme louva de silicone que eu rendi também. A mostrinha do novo perfume da Avon, o Honey Blonson. Estava com promoção, assim, me dando 4,50 por 3 paquetes desse aqui. Cada paquete desse aqui vem 5 mostrinhas, né? Com vidrinhos de perfume. Pequenininhos. Para o cliente experimentar. Não sei se eu não vou falar que vai ser gostosa. Esses clientes vão aprovar, né? Aqui, ó. Aí a capa da revista da campanha 9. Essa aqui. Eu venho com o vidro de perfume Honey Blonson. Que é o grande lançamento para o Dia das Mães. Que será dia 12 de maio. Ok. Aqui eu escrevi mais para a revista. Vou colocar essa capa aqui. Ah, tá. Aqui, revistinha. Essas revistinhas aqui. Da Avon Hot Leite. Essas revistinhas pequenas. Comprou uma segunda de Dia das Mães. E tem aqui também amostrinhas do Anilte Made Supreme. Que é aquele que vem com óleozinho, cremezinho, tá vendo? Aí eu pedi amostrinhas. Para as crianças comparem esse produto novo aqui, experimentarem. Aí vem aqui também esse anticelulite. Tava por R$12,99 na revista. A cliente lá que retornou, né? Que comprou na campanha 6, comprou na 7. Ela comprou também o X3 e também o anticelulite, tá vendo? Escreve aqui, não sei se tem no Brasil. Aqui o mais amostrinho que eu falei para vocês. Eram três paquetes aqui. Cada vem cinco. Do Honey Bloss. É uma nova fragrância. E aqui o que eu tenho se tem no Brasil está aqui nessa. Agora vamos tirar aqui essa caixa. Um minutinho. Desculpa pelo acima. Eu passo a cadeirinha aqui, por enquanto. Então, aqui veio esse plástico bolha. Plástico bolha nesse aqui também. Só para você ver o que é isso aqui. Ah, que essa é uma blusa que eu pedi para mim. Uma blusa que eu tenho bordado. Esse sapatinho de salto aqui que eu tenho que fazer na minha pôr. Aí ele tem o meu da roupa que hoje eu uso ele. Então, esse cartãozinho, para mim, só que é salto baixo do bolha. Você vai fazer o vídeo, tá? Essa aqui é uma blusa de um cliente que ela pediu na revista venda, mas eu acho que eles tinham lá no estoque, então eu levei a blusa. É uma blusa não, um bórezinho, sabe? Um bórezinho bem bonitinho. Esse aqui eu pedi para mim, que é um vestido dress, né, em inglês? Aqui, ó, é o dress. É um vestido bem bonito, na cor violeta. Tem cor, assim, de laça. O que eu faço aqui, que eu vou mostrar para vocês também. E o que eu faço aqui para mim, que eu vou mostrar para a venda. Ó, esse aqui é o sandálio que eu pedi para mim na revista da revendedora e uma uma sandália com o laço. Sacolinhas, né? Personalizar as válvulas, né? Que eu sempre sinto. Eu gosto de entregar os produtos da venda, sempre com a sacolinha, sabe? Porque a cliente já pega e já vai fazer um papel grande. Deixa eu ver isso aqui. Esse é um conjuntinho de bracelete. Talvez eu vou dar de presente para minha amiga lá para ver na revista e gostou. Vou ver se eu vou dar de presente. Talvez eu vou dar a caixada, mas esse conjunto de bracelete, vou ver. Esse aqui foi venda, tá vendo? A minha cliente, ela tem uma bebezinha, uma nenenzinha. Então, ela pediu esse aqui para eu colocar em uma abelha de neném. Esse aqui é bem bonitinho. Não, filó. Deixa eu dar fazendo bagunça. Aqui, alguns produtos menores, que vem o som da líquida, o batom, o delineador. Eu vou colocar nessa sacolinha aqui, tá vendo? Para a latradinha, tá? Para não ficar perdido na caixa. Aqui, a cliente pediu também esse aqui, que é um removidor de maquiagem para os olhos, tá vendo? Aí, meio que é um removível de chico. Esse aqui, acho que tem no Brasil. Ela pediu também, da mesma cliente, pediu esse aqui, que é um spray para segurar a maquiagem. Ela é bem vaidosa. Essa aqui também, daqui de cliente também, esse creme Nortura, né? Minha mãe sempre usava esse creme. Esse aqui, acho que tem no Avon do Brasil ainda. Minha mãe usava desse creme direto. E ela pediu uma vez, gostou, e pediu outro pote. Ele é baratinho também, acho que ele é barato, mas muito bom. Porém, para a minha pele não serve. Porque a minha pele é mista e folhosa. Aí, o cliente pediu só esse óleo aqui, esse Anil Vitamina C, um serum. Parece que foi lançado no Brasil, né? Esse Anil Vitamina C. E aqui já vai ser lançado, se eu não me engano, na campanha 10, se eu não me engano, um novo Anil Vitamina C. Vamos lançar também um esfoliante de Vitamina C e também um protetor labial. Mas esse é o antigo ainda. Outra cliente pediu aqui, foi na revista do Etilete, só tinha na revista do Etilete. Parece que eles vão sair de linda esse creme aqui, olha. Para firma e restaura. É para pescoço e peito. Tá vendo? Neck e chest. Ela pediu cinco frascos desse cliente novo. Então é isso. Essa foi a caixa, a outra caixa tá cheia de revista, tem uma caixa cheia de revista também. Eu coloquei o tablet em cima. Essa foi a abertura de caixa da campanha 7 da Vum. Então se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ok? Beijos, bye bye.